A evolução do mundo não para. Digitalização, colaboração e inovação são a chave para enfrentar novos desafios. Hoje, mais do que nunca, devemos ser visionários, intuitivos e inovadores. Somos líderes em transformação digital, mas o desafio é manter essa liderança. Entender os desafios das indústrias é também entender o comportamento das pessoas e do mercado, impulsionando novas estratégias de negócios para novos desafios. Agora estamos conectados em todo o mundo e podemos desenvolver soluções de qualquer lugar. É hora de ser uma só sonda. Sonda. Make it easy. Trabalhamos para que você aproveite a vida. Tchau. Tchau.